Melhor fazer você Chai é fazendo comida indiana Papper Como é o nome Chai? Papper Parece que é de Porto Nacional Qual que é o segredo? Só pôr no fogo e deixar enrugar Vem cá Já compra feita Pronta a massa É Papper Papper a tradução é Pão preto Verdade? Papper 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 Acho que é pra pesar mesmo Tô enrolando o tapete Papper 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 Pra quem não sabe Ele tem um gostinho Parece de queijo Mas com pimenta É um queijo apimentado Dá a impressão É Papper 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 Um dia eu aprendo a falar Tradução Pró-pró Pegou fogo É isso? Pró-pró Significa pegou fogo Não, eu não sei o nome mesmo É só o nome né? Tô usando com você Mais um Mais um Eu não quero não Na verdade Já comi Papper Senão acaba com o presente dele É Você trouxe de presente Já tá comendo isso Mais um Entendi Acabaram com o presente né Deixa eu gravar de novo aqui Pró-pró Olha como eu sei Índia Pró-pró Entenderam? Papper Ah, papper É isso? É difícil falar isso Papper Tá Obrigado Tchau Tchau até Vamos comer agora Vamos